Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E hoje vamos falar a respeito de uma oportunidade de ganhar dinheiro dentro do nicho de blockchain games e metaverso Sem que haja necessidade de você utilizar o seu tempo para realizar tal ação Então isso vai atender a dois tipos de público O primeiro público é o que não joga Então muitas pessoas tem um interesse gigantesco por esse tipo de assunto Tem disponibilidade para investir, mas não tem tempo para jogar Então a partir dessa possibilidade que vamos apresentar aqui hoje Essa pessoa vai poder realizar o seu investimento Muitas vezes não é nem questão dela não ter tempo para jogar Ela não gosta ou não tem o conhecimento necessário para isso E isso também vai atender quem já está dentro do nicho de blockchain games e metaverso E eu digo isso porque ainda que a pessoa use o dia inteiro dela para jogar É impossível ela ficar 24 horas por dia conectada E isso, sem contar que tem que parar para almoçar, para dormir, para comer Tem o fim de semana muitas vezes Então para essa pessoa é uma oportunidade de diversificação E a gente sabe que está rolando muita grana nisso Muita gente está deixando o seu trabalho formal para trabalhar com essa área E coisa que alguns anos atrás nem era possível de acontecer A gente simplesmente via quem conseguia ganhar dinheiro com isso Um digital influencer que recebesse patrocínio Ou o cara que manja de programação e trabalha no desenvolvimento Já hoje, mesmo não tendo um perfil relevante nas redes sociais Dá para a gente ganhar dinheiro E o projeto que estamos falando, pessoal, é o Arcade, tá? Também conhecido nas redes sociais como Arcade to Earn Então na descrição eu vou deixar para vocês, inicialmente, o link do site O site oficial e também as redes sociais Mas eu gostaria de dar um destaque a respeito do Telegram e do Discord E isso porque essas são as possibilidades que temos de comunicação Com a galera do Arcade e com as outras pessoas que trabalham nesse projeto De uma maneira mais rápida, mais eficaz do que apenas acompanhando as redes sociais, tá? Então aqui a informação vai trafegar em tempo real Também tem as atualizações das outras redes Mas eu acredito que o mais importante são esses dois E tudo vai estar aí na descrição para vocês Então eu vou ler aqui através da tradução do Google Para a gente dar uma olhada no que o próprio projeto fala a respeito de si mesmo E a gente vai fazer alguns comentários a respeito A Arcade é uma plataforma Gamify Que permite que os detentores de token ganhem recompensas significativas De vários jogos metaversos Play to Earn Sem exigir a jogabilidade ou mesmo propriedade de NFTs A Arcade é proprietária dos NFTs E por meio da infraestrutura estratégica de guildas Jogadores e desenvolvedores de jogos As recompensas do jogo são repassadas por meio de nosso revolucionário conceito de pool de missões Pools de missões Então você não precisa jogar Você não precisa fazer cadastro Você não precisa comprar NFT do jogo Você não precisa comprar token do jogo Você não precisa fazer cadastro na whitelist do jogo O que você vai precisar interagir é com a plataforma e os tokens arcade Você não vai precisar nem jogar nem se cadastrar em outras coisas Seguindo aqui É fácil ficar para trás no espaço de jogos blockchain Ter a melhor exposição ao metaverso atualmente tem um custo O tempo, a energia e os recursos gastos para acompanhar os jogos de blockchain Vinculados a essas economias virtuais Podem ser um compromisso em tempo integral Com o arcade você pode deixar a jogabilidade para as guildas E deixá-las fazer o que fazem de melhor Eles jogam, você ganha, é simples assim Não é só o caso do cara que não quer jogar Ou o cara que não tem tempo de jogar Muitas vezes o cara não tem uma habilidade Que leva a possibilidade dele ter uma lucratividade alta Então dessa maneira você minimiza o máximo possível dos riscos Seja por conta da sua inabilidade em alguns momentos Ou por conta do seu tempo E facilita todo o trâmite Nem todos os jogos P2E ou guildas são criados iguais Como detentor do token arcade Você tem total autonomia para decidir que tipo ou nível de exposição deseja ter nas atividades do jogo Já se for os dias de exposição forçada a jogos ou atividades com as quais você não se importa Estamos reduzindo a barreira de entrada para GameFi E criando um lugar onde caçadores de rendimento Jogadores, guildas, desenvolvedores de jogos E todos os outros possam crescer juntos De como que o processo vai funcionar Então eles elencaram aqui 5 passos extremamente simples para a gente entender A gente vai adquirir o arcade A gente vai fazer a aquisição O passo 2 A gente vai trocar o arcade pelo xarcade Passo 3 A gente vai usar o xarcade Para entrar em um pool de missões Então do mesmo jeito que muitas vezes você tem uma criptomoeda E você entra em um pool De mineração, stake, enfim Você também vai selecionar qual pool você quer entrar Você vai ver as diferenças de rendimento Valores mínimos, enfim Passo 4 A guild executa a missão E extrai o valor do título Passo 5 Você recebe seu xarcade de volta Além de sua parcela fracionada de valor da atividade do metaverso Então você vai pegar o xarcade Vai colocar na pool que você deseja Ou fracionar entre as pools E assim que o tempo estipulado Ou a meta estipulada for atingido Você vai receber o xarcade de volta Mais o seu rendimento E aqui eles falam um pouquinho Eles falam um pouquinho a respeito das áreas de foco Então eu realmente não consigo imaginar games melhores Para começar Como por exemplo o Star Atlas E o Illuvium Que tem um alcance gigantesco Aqui logo abaixo a gente vê o Roadmap A gente já está aqui no primeiro trimestre de 2022 Que está rolando a venda pública As recompensas Vai ser o lançamento da plataforma versão 1 Início das recompensas do pool versão 1 Lançamento do Star Atlas Score E desenvolvimento da plataforma versão 2 Depois se você quiser conferir os próximos passos E aqui a gente tem informações a respeito do time E alguns deles, aliás, todos têm acesso com as redes sociais Tanto o Twitter quanto o LinkedIn Então é interessante Muitas vezes a gente tem algum projeto Que a gente não tem muitos parâmetros Para tentar entender Até que ponto aquele projeto realmente tem uma seriedade Então nossa alternativa É buscar a respeito dos membros do projeto E muitas vezes a gente recebe aqui no canal O pedido de alguém falando assim Olha, olha o projeto tal Vê o projeto tal Daí você entra lá Não tem rede social de ninguém Você vê a foto de uma pessoa genérica Que foi pego em algum banco de imagem Isso não traz confiança nenhuma E aqui você pode conferir as redes sociais E o mais importante que eu vejo aqui, pessoal Que é o LinkedIn dessa galera Para você ver que realmente são pessoas reais Não é o perfil que criaram ontem E tem a mesma foto da pessoa em tudo quanto é lugar Aqui tem os apoiadores E dentre esses aqui A gente pode destacar o Mars 4 Que a gente já fez vídeo aqui no canal A respeito dessa plataforma Desse conceito A gente tem o Chico Cripto Que é um dos maiores youtubers de criptomoedas do mundo Inclusive eu já me baseei no canal dele Para produzir conteúdo aqui para o nosso canal também E a Merit Cycle Que foi listada na Binance Se não me engano Bom, aqui a gente tem os conselheiros E aqui eles tem a chamada Para a gente fazer o acesso ao Discord E cadastrar o nosso e-mail Aqui justamente onde a minha câmera está tampando Então novamente, meus amigos Eu faço o convite aqui para vocês Para acessar o Discord e o Telegram Tem as outras redes sociais aqui na descrição Tem mais informações a respeito do projeto Tem o site e tudo mais Mas o que é interessante é o Telegram e o Discord E eu vou fazer o seguinte Conforme tiverem as atualizações a respeito do projeto Eu vou trazendo aqui para vocês, tá bom? Então é isso Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais E até mais E até mais